Acesse o nosso site www.sns.gov.br Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do Sol. No programa anterior, você viu o eclipse da Lua, do qual já tinha ouvido falar. Após ter eclipsado o Sol, a Lua gira em torno da Terra. Duas semanas mais tarde, ela se aproxima da sombra da Terra e a atravessa. A sombra da Terra se projeta sobre a Lua cheia e a transforma em crescente. Na Antiguidade, durante um eclipse, Aristóteles percebeu a curva que a zona de sombra forma sobre a Lua. Era prova que ele procurava. Somente um enorme objeto redondo poderia projetar uma sombra redonda sobre a Lua. A Terra era bem redonda. Durante o eclipse, a sombra da Terra progride, a Lua fica escura, mas, ao mesmo tempo, toma cores estranhas. É por causa dos raios do Sol que atravessam a atmosfera da Terra como ao pôr do Sol. Astronautas que estivessem na Lua durante o eclipse poderiam ver este pôr do Sol seguido, pouco tempo depois, por um nascer do Sol. A próxima Lua cheia não atravessará a sombra da Terra. A Lua passará um pouco acima. Apenas dois eclipses de Lua ocorrem por ano. O próximo, daqui a seis meses. 21 de março é o começo da primavera. Às vezes, a primavera começa dia 21 de março e não dia 20. Por que este atraso? Dia 20 de março, ao meio-dia, a Terra chega ao ponto primavera. Mas, como sua rotação diária não é sincronizada com seu grande périplo anual, veja o que acontecerá um ano mais tarde. Dia 20 de março, ao meio-dia, a Terra ainda não terá chegado no ponto primavera. Ficarão faltando seis horas. A Terra chegará ao ponto primavera às 18 horas. A primavera só começará oficialmente às 18 horas. No ano seguinte, a primavera ainda começará seis horas mais tarde, à meia-noite, entre 20 e 21 de março. E, no terceiro ano, a primavera começará ainda seis horas mais tarde. E aí está. Desta vez, passamos para amanhã de 21 de março. Se continuássemos assim, o início da primavera se deslocaria cada vez mais. É o ano bissexto que nos salva. Adicionamos o famoso 29 de fevereiro. Somando um dia ao inverno, evitamos que a Terra invada um dia da primavera. De quatro em quatro anos, no ano que precede o ano bissexto, a primavera começa dia 21 de março. Nos outros anos, dia 20 de março. É o início da primavera. Logo será Páscoa. Mas, todo ano, a data da Páscoa é diferente. A tradição cristã impôs três condições. A Páscoa é festejada após a passagem da linha da primavera, após a primeira lua cheia de primavera, e sempre aos domingos. São esses caprichos do par Terra-Lua que determinam a data da Páscoa. Aqui estão os que se aproximam da linha de primavera. A Terra passa na linha. Esta é a primeira condição. Mas a Lua ainda não está totalmente cheia. Quatro dias mais tarde, será a Lua cheia. A segunda condição. Mas é uma segunda-feira, e a Páscoa tem que ser no domingo. Ela será, então, no domingo seguinte, dia 30 de março. Ano que vem, o par Terra-Lua vai atravessar a linha de primavera. A Lua será apenas meia-Lua. Esta posição vai dar uma Páscoa bastante atrasada. A Lua deverá dar quase uma volta completa para ficar cheia. Isso vai levar três semanas. Mas aí, será um sábado. Vai passar rápido porque o dia seguinte é domingo. É a Páscoa. Sempre no domingo, depois da primeira lua cheia de primavera. Indicando a hora, nossos relógios nos dão a posição da Terra em relação ao Sol. A princípio, quando o Sol passa no meridiano de Paris, é meio-dia lá. A Terra dá uma volta completa em 24 horas. A cada hora, ela mostra uma face diferente ao Sol. Por isso, a Terra é dividida em 24 fusos horários. É meio-dia em Praga. O Sol está em Praga. Uma hora depois, será meio-dia em Paris. Uma hora depois, será meio-dia em Lisboa, Portugal. Duas horas depois, será meio-dia no Brasil e na Groenlândia. Ainda duas horas mais tarde, será meio-dia em Nova Iorque. Mas para facilitar as comunicações entre países vizinhos, os fusos horários naturais foram transformados em fusos horários artificiais. Madrid e Praga estão no mesmo fuso horário, distando 2 mil quilômetros uma da outra. Ao meio-dia, o Sol passa no meridiano de Praga, onde os relógios indicam meio-dia. Tudo está normal. Mas o Sol leva uma hora para chegar no meridiano de Paris, e lá os relógios dos parisienses não indicam meio-dia, mas quase 13 horas, a hora de Praga. Portanto, os franceses vivem com a hora de Praga. No fim de semana, na noite de sábado para domingo, começa o horário de verão. Adiantamos nossos relógios uma hora. O Sol nascerá uma hora mais cedo. É assim que, de repente, nos mudamos mil quilômetros para leste. A Terra é dividida em 24 fusos horários. Passando para o horário de verão, nós deslizamos de alguma forma para o fuso horário de nossos vizinhos. Numa grande parte da Europa, já ficamos deslocados uma hora antes mesmo de passar para o horário de verão, pois para facilitar as comunicações, substituímos a hora local real, que corresponde à posição do Sol, por uma zona de hora legal, que corresponde à hora local de Praga. Em Madri, Paris e Varsóvia, os relógios indicam a mesma hora, enquanto estas três cidades ficam situadas em fusos horários diferentes. Acertando nossos relógios com o horário de verão, nossos horários se deslocam uma hora a mais na direção leste. Os ingleses vivem com a hora de Praga e os parisienses com a hora de Istambul. O Sol passa no meridiano de Istambul, meio-dia em ponto, e quando o Sol chega em Paris, são 14 horas, a hora de Istambul. A rotação da Terra não muda em nada. O que muda é nossa maneira de administrar o tempo. No próximo programa, para o dia 1º de abril, nada de brincadeiras, mas um jogo de ilusão. A grande constelação de Órion não será apenas uma gigantesca miragem? E entre as estrelas distantes que brilham no céu, talvez existam algumas que estejam apagadas há milênios, e, no entanto, nós as vemos. Em compensação, em nossa vizinhança planetária, onde a luz do Sol chega a nós em oito minutos, haverá, no próximo programa, um encontro clandestino do Sol com Saturno. Este invisível atrás do Sol, mas você poderá vê-lo aqui na sua tela. No próximo programa, atenção, o cometa Rayobop passará mais perto da Terra. De onde vêm os cometas em suas órbitas excêntricas? Para onde eles vão? Quantos existem? De onde eles vêm? O que acontece com eles quando se aventuram bem perto de planetas gigantes? Veremos que os cometas nos dão essas informações com muita pressa. Até o próximo programa. Boa viagem com os cometas. Todos em órbita. O que é o futuro? O que é o futuro? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL